Porque comunicação é um problema sério. Olha como que a comunicação... Por que você não pode deixar o veneno dessas pessoas que só reclamam, só reclamam, só reclamam? A fofoca, o veneno. Por que você não pode deixar isso te influenciar? Comunicação é um perigo. O homem completou 30 anos de serviço numa empresa e ganhou como prêmio da empresa. Olha como que comunicação é perigoso. Ganhou como prêmio uma segunda, uma viagem para a Austrália com a esposa. Aí ele ficou feliz demais na conta. Chegou em casa, bem, com umas malas nós vamos para a Austrália. Nós vamos passear 30 anos de casa e eu ganhei um presente. Gente, só que a secretária da empresa cometeu um erro e ela pôs o marido e a esposa em avião diferente. O marido na frente e a mulher dois dias depois. Ele falou, bem, não vamos criar caso, não. É presente da empresa, eu vou, eu chego lá, dali dois dias você chega, eu vou te buscar no aeroporto, vai dar tudo certo. E ele foi. Quando ele chegou lá na Austrália, gente, ele mandou um e-mail para a mulher dele. Olha como comunicação é perigoso. E o e-mail ele mandou com uma letra errada. E a letra caiu no computador de uma mulher numa outra casa. E essa mulher tinha enterrado o marido. Fazia meia hora. E ela chegou em casa triste, abriu o computador para distrair um pouquinho. Aí ela viu um e-mail para ela escrito assim, ao meu amor. Ela pensou, nossa, mas já enterrei faz meia hora, já tem gente interessada. Aí ela abriu o e-mail. Aí estava escrito assim lá, querida, cheguei bem. Cheguei bem. Ela leu mais embaixo assim, aqui está muito quente. E eu já encontrei o chefão. E ele me garantiu que daqui dois dias você vai estar aqui. A mulher teve um infarto e morreu, você veria? Comunicação. Está vendo? A mulher me garantiu, daqui dois dias você também vai estar aqui juntinho comigo. A mulher deu um infarto na hora e morreu. Fulminante. Fulminante. Seu supervisor, seu chefe, seu supervisor está falando assim, não é assim. Não faz assim, porque assim não é o melhor. Aí você entende isso. O cara está me prometendo na minha vida. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.